Música Bom, a outra voz está hoje aqui em frente à Associação Comercial e Empresarial aqui de São Joaquim. Vai acontecer hoje aqui na associação uma reunião entre os comerciantes aqui de nosso município. Pelo menos mais de 30 pessoas estiveram aqui que são do comércio, que são lojistas e comerciantes para uma discussão sobre o que aconteceu recentemente da feirinha da madrugada aqui em nosso município. Que esses feirantes vieram aqui, venderam bastante e levaram o dinheiro aqui de nosso município. Essas são as palavras dos comerciantes. E todos os detalhes dessa reunião você confere agora aqui no Tevoz. Há umas semanas atrás ocorreu a feirinha da madrugada aqui. Então nós tentamos de toda forma impedir essa feira que viesse para São Joaquim da Barra. Mas não foi possível que eles estavam dentro da legislação, obedecendo todas as normas e tal e vieram e montaram essa feira da madrugada, como é chamada essa feira, né? Então, o que eles pediram para a gente? Que a gente pudesse tentar fazer alguma coisa para as possíveis vindas, as próximas vindas da feirinha para cá. Então, nós conversamos, pedimos ao prefeito, doutor Marcelo Bian, que viesse nessa reunião, ele comparecer nessa reunião com o jurídico dele, para tentar esclarecer aonde chega a autonomia da prefeitura, para que isso realmente não pudesse acontecer. Então, tem as limitações, como nós, a prefeitura, também temos as limitações. E nós estamos tentando fazer uma ação para que neutralize nas próximas vindas, essa feira para cá, em São Joaquim da Barra. Nós não temos números, valores reais do que possa ter ocorrido aqui. É lógico que atrapalha. Primeiro, que não traz renda nenhuma para o município. Eles vêm para cá, instalam nessa feira e levam o dinheiro de São Joaquim embora. Então, os comerciantes estão reclamando aqui, que naquela semana que a feira esteve aqui, atrapalhou realmente o comércio. Nós não temos os números para dizer, né? Então, acredito que, lógico, todo evento que acontece, que venha prejudicar o comércio, é lógico, atrapalha. E numa época difícil que nós estamos atravessando agora. Então, é lógico, nós vamos tentar, como eu falei para você, neutralizar esse tipo de evento aqui em São Joaquim da Barra. Isso reflete negativamente na geração de emprego, na renda para o município, volta a dizer, recolhimento de impostos. A prefeitura sabe disso, o doutor Marcelo sabe dessas dificuldades. Sabe que realmente não traz benefício nenhum para o município. Agora, vale lembrar que não aconteceu só em São Joaquim da Barra. Esse trabalho vem sendo feito em toda a região que nós sabemos. Eles estão entrando em todas as cidades da região. Então, fica difícil você tentar assegurar. Nós vamos fazer o possível para que isso não ocorra mais aqui em São Joaquim da Barra. Eu acredito que eles pegaram, espigaram numa época que tinha uma necessidade financeira. Fizeram um trabalho em silêncio, praticamente. Quando nós soubemos que essa feira ia acontecer, foram praticamente nas vésperas desse acontecimento. Então, nós não pudemos fazer nada que pudessem neutralizar. Então, eles procuraram o quê? Um local particular para fazer esse tipo de evento. Então, realmente, eles trabalharam e trabalharam dentro da lei e nós não pudemos fazer nada. Nós ficamos praticamente de mãos atadas. Eu acredito que não. Então, veja bem, o que acontece? Eles fizeram um trabalho assim. Eles foram na prefeitura, se inscreveram, pagaram o ISS, pagaram a taxa que a prefeitura cobra para que eles possam trabalhar. Então, eu fiquei sabendo através do Dr. Marcelo Mian que 45 dessas pessoas foram lá e se inscreveram na prefeitura. Então, eles poderiam atuar fazendo a comercialização dos produtos aqui em São Joaquim da Barra, lá na feira, na madrugada. Então, agora, se foram 100 barraqueiros ou se foram mais do que os 45 que foram inscritos, não compete a gente fazer esse tipo de fiscalização. Estamos definindo, inclusive, nós estamos em reunião ainda, tentando definir uma estratégia para que não aconteça mais esse tipo de evento aqui em São Joaquim da Barra. Como? Nós vamos procurar os órgãos competentes para que possa fazer uma fiscalização mais efetiva e tentar neutralizar a vinda desse pessoal para cá. Você viu aí que vários comerciantes estiveram aqui presentes. Isso eu acho importantíssimo, que eu que uso aquela célebre frase, a união faz a força, e eu digo que a força vem da união. E isso nós percebemos aqui hoje, uma união, está certo? Agora, eles estão preocupados com a feira do Brás, que esteve aí e tal, que aqui os comerciantes pagam seus aluguéis, pagam seus tributos, geram emprego aqui na cidade e renda para o município. Isso é de suma importância. E eles dizem que essas pessoas vêm e levam o dinheiro embora, que o dinheiro não circula. Porque é fácil você ver como o dinheiro retorna para você. Por exemplo, você paga um funcionário, o funcionário deve numa outra loja, vai lá, paga outra loja, a loja, aquela loja deve para você, e esse dinheiro circula na cidade, está certo? E esses que vêm realmente pegam o dinheiro e levam embora. Boa tarde, Estevam, Adriano. Agradeço mais uma vez a estar participando do Tervoz. Na realidade é o seguinte, a prefeitura, a posição da prefeitura é muito clara quanto a isso. A prefeitura é contra esse tipo de evento por entender que os comerciantes que pagam impostos, que geram emprego aqui na cidade, ficam prejudicados. Enquanto esse pessoal que vem de fora, pega o dinheiro e leva para fora, não roda, não circula na cidade. Então a prefeitura sempre teve essa postura, desde quando eu assumi. No primeiro ano, ano passado, eu lembro muito bem que esse pessoal veio, montaram lá no Parque Trabalhador, e na última hora nós conseguimos brecar, porque não tinha todos os alvarás, e aí nós brecamos. Em prédio público não se faz esse tipo de feira. Mas o que aconteceu? Agora eles vieram para um prédio privado, e quando o prédio é privado, o prefeito, o governador, a presidenta da república tem que obedecer a lei. Eu não posso abusar da minha autoridade para proibir isso, desde que esse prédio privado esteja com os alvarás em dia, de corpo de bombeiro, de vistoria, todos em dia, não tem como. Então foi isso que nós falamos lá na ACE, na Associação Comercial Empresarial de São Marcos da Barra. Tinha muitos comerciantes lá descontentes porque aconteceu a feira aqui, que leva prejuízo, e eu dou razão para eles. Agora isso aí nós precisamos unir força para que não aconteça mais. No sentido do quê? De que numa próxima feira, a ACE, junto com a prefeitura, comunique os órgãos competentes para fiscalizar essa feira. A prefeitura vai estar fiscalizando. Vendo se foram retirados aqui o alvará para firmas, agora o governo estadual tem que fiscalizar quanta nota da mercadoria, se as notas estão em dias da mercadoria, e o PROCON também está em cima. Eu acho que a partir daí, se a gente conseguir unir essas forças, vai dificultar muito de essas feiras estarem entrando aqui em São Joaquim da Barra. Como o senhor disse, a prefeitura não permite a realização desses eventos, desse tipo de feirinha, em prédios públicos. A gente viu que eles alugaram o Clube do Espigão para a realização desse evento. E aqui em São Joaquim da Barra, um dos únicos clubes ou espaços particulares que possuem todos os alvarás específicos para esse tipo de evento é o Espigão. Se houvesse uma força de tarefa também da ACE, juntamente com o Espigão, para evitar que ele alugasse também para esse tipo de evento, a feira também dificilmente viria aqui para São Joaquim, né, doutor? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Com certeza. Isso foi discutido enquanto nós estávamos lá, estava eu, doutor Ernesto Paulino, advogado da prefeitura, e doutora Suza, advogada também, diretora de gestão. Nós falamos que São Joaquim da Barra não tem grandes números de área propícia a isso. É ali um ou duas, ou três no máximo. Então pode ser feito um trabalho nesse sentido, de conscientizar as pessoas que são responsáveis por esses salões de que isso pode prejudicar o comércio, prejudicar o comércio em São Joaquim da Barra, prejudicar aqueles que investem em São Joaquim, que geram emprego e renda. Então eu acho que isso seria uma boa forma também de estar cerceando o acontecimento dessas feiras na cidade. Porque eles disseram o seguinte, que o valor pago para o Espigão foi alto, cerca de 13 mil reais. Mas por outro lado, muitos integrantes da diretoria do Clube Espigão também são comerciantes, são do comércio. Poderiam também evitar, né, doutor? Com certeza. O primeiro lugar que eles vieram bater foi na porta da prefeitura, para que fosse concedido ou alugado uma área para que eles pudessem fazer a feira. E eu, de antemão, a partir do compromisso que eu tenho com os comerciantes de São Joaquim da Barra, entendi que não, não vamos estar fazendo esse tipo de concessão. Agora eles foram para a iniciativa privada. E o Espigão é um clube que também, às vezes, precisa dessa renda. E aí eles têm que medir isso, ver isso. Tem vários diretores do Espigão, também sócios do Espigão, que são comerciantes. Então eles têm que ver o que é melhor para o clube, né? Será que não é melhor você deixar isso de lado e levar em consideração esses sócios que são comerciantes, que vivem do seu comércio e que são sócios do clube? Eu acho que isso é uma questão para que a diretoria do Espigão reunida repense isso e isso. Eu não quero entrar nesse mérito, porque nós não temos nada a ver com isso. Eu tenho que ver a prefeitura. E a prefeitura é essa. A posição da prefeitura é de não conceder área para esse tipo de evento. Agora o Espigão eu acho que deve se reunir e rever essa situação. Loutor, porque aqui em São Joaquim, tirando o Espigão, penso eu que seria o Lyons, outro espaço que poderia ser utilizado, porque acho que tem todos os alvarás específicos. A Lapa, mas o padre já anunciou que não aluga o espaço para eventos com fins lucrativos e sim apenas filantrópicos aqui em São Joaquim, talvez o Clube da Baixada. Mas acho que o Clube da Baixada não tenha alvarado bombeiros ainda, porque não teve o carnaval esse ano, não sei se eles regularizaram essa situação. São poucos prédios aqui em São Joaquim, particulares também que podem receber esse tipo de evento. Então, não está difícil. Você vê, são poucos prédios que caberia uma fila desse jeito. Então, eu acho que passando, eu acho que a atitude agora, da agora para a frente deve ser essa. Sensibilizar as pessoas responsáveis por esse prédio, para que não alugue para esse tipo de evento. Segundo, já fazer uma consulta aos órgãos fiscais do governo estadual, tanto para fiscalizar se estão todos com notas de mercadoria em dia, tudo certinho, e o PROCON também para estar olhando, ver a questão das leis que exigem isso. E a prefeitura junto, nisso eu acho que aí nós podemos alcançar êxito de evitar que aconteça esse tipo de evento em São Marquim da Baixada. Agora, caso esses comerciantes que vêm de fora, que chegam aqui, estão com as notas todas em dias e pagas legalmente e corretamente, pagando corretamente os seus impostos. E dentro da lei, tanto de fiscalização do governo estadual como do governo municipal, então fica difícil até de você barrar. Como que você vai impedir os comerciantes que pagam seus tributos em dia, tem todas as notas fiscais de estar realizando esse evento. Então, eu acho que tudo depende disso, de uma boa fiscalização, aí só teria como barrar se você sensibilizasse as pessoas responsáveis por alugar esses espaços, de que não é importante para São Marquim da Barra.